E no vídeo de hoje, continuando a série, vou mostrar pra vocês como eu faço a minha pele quando eu tenho um evento, quando eu gosto de sair à noite, porque é uma pele um pouquinho diferente. Eu gosto de colocar um glow nela, pra dar um glow de dentro pra fora. E é isso que vocês vão ver hoje. Mas antes de conferir o passo a passo, não esquece de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo, tornar o canal mais conhecido. Também não deixe de se inscrever se você não é inscrito. E quem já é inscrito, não deixa de acionar o nosso amigo O Sininho. pra você ficar sabendo em primeira mão quando vai ter vídeo novo aqui no canal. Ou porque todo mundo diz que é legal, clicar no sininho. Então, vamos clicar no sininho. E também não deixem de me acompanhar nas redes sociais e especialmente no Instagram, onde tem novidade todos os dias. E te dou uma conferidinha lá no site, clarmelo.com, onde eu tenho mais de 9 anos de resenhas de produtos e coisas que eu já experimentei pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá ver como é que eu faço a minha pele quando eu quero sair à noite? Agora vamos pra parte de pele. Eu já tô com a pele preparada com o Primer Filter da linha Ebook da Shiseido. Agora eu misturo uma gotinha da base Aqua Nude da Guerlain com um pouquinho de nada, muito pouquinho do iluminador líquido Amber da Colourpop. Aí o que eu faço? Eu umedeço a esponja todinha até atingir toda a superfície dela com a base. E vou aplicando, primeiro fazendo um movimento de pontilhado, que é pra dar um acabamento tipo airbrush bem suave. E depois esfumo em movimentos circulares pra fazer essa base penetrar, como se ela pertencesse à minha pele. Pra dar um acabamento bem aerado, bem leve e agregar a base à pele. Eu espalho bastante a base, que é pra que ela pertença à pele mesmo. Não fique com aquela aparência de máscara, de base muito pesada, porque afinal eu tenho mais de 30. E qualquer erro na quantidade de base significa pele pesada, vincada nas linhas de expressão. Então, esse é o resultado final da base com um pouquinho do iluminador. Um leve glow, como se viesse de dentro da sua pele. Em seguida, eu venho com um contorno em stick da Vult, em pontos mais críticos, na gente que já não é mais novinha, pra dar uma definida, uma redefinida no rosto. Bem leve, só pra dar uma definida mesmo, tá? Ninguém vai pra casamento, ninguém vai pra nada. É um evento normal dessas, de saída mesmo. Dou uma passadinha também na raiz dos cabelos, pra dar uma definida também nessa área. O pincel que eu tô usando é o Expert Brush, da Real Techniques. Agora pode estar parecendo marcado, mas essas marcações vão se difundir na hora que eu aplicar o pó pra selar. Que é agora essa etapa que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou aplicar um pó solto, com um pincel bem levinho. Esse pincel é o F17 da Dye Makeup. Então, eu aplico uma camada bem leve, só pra dar uma selada. E eu não perder esse efeito bonito que a mistura da base com o iluminador deu. Porque se eu carregar muito no pó, além de marcar as minhas linhas, ele também vai tirar esse efeito bonito que deu a base com o iluminador misturado. Em seguida, eu vou aplicar um lápis de contorno labial, porque eu gosto de aplicar primeiro o batom antes do blush, pro rosto já ter uma certa cor e eu não errar na quantidade do blush. Esse lápis que eu tô aplicando é o Sower, da MAC. Ele tem um tom de boca, ele é super coringa. E eu aplico ele em todo o contorno, desenho em contorno dos lábios e um pouquinho no centro dos lábios, pra não ficar uma diferença muito grande quando eu aplicar o batom seguinte. Então, é assim que fica o contorno feito. E agora eu vou pro batom. Eu vou aplicar o batom líquido na cor Bright, do Lázaro Rezende. Afinal, essa é uma maquiagem com o olho mais carregado. Então, eu quero um lábio mais neutro. E esse batom do Lázaro é excelente, porque ele vai com esse tipo de maquiagem perfeitamente. O Lázaro é um maquiador de Brasília. Ele é especializado em atender noivas. Ele ganhou até um prêmio da Avon, ele ficou conhecido por isso. E os produtos dele são vendidos aqui em Brasília, no Salão do Hélio, no Lago Sul. Fora de Brasília, eu tô dando uma procurada, ainda não achei onde eles são vendidos. Mas assim que eu souber, eu deixo no campo da descrição aqui pra vocês, onde vende os produtos do Lázaro. Esse batom dele é maravilhoso. Em seguida, eu vou pro blush. Esse é o Rockateur, da Benefit. Tô aplicando com o pincel 168 da MAC, concentrando mais nas maçãs do rosto, subindo levemente em direção à raiz do cabelo, às têmporas, aplicando em movimentos circulares na bochecha e suavizando em direção às têmporas. Blush é aplicado, agora eu venho com uma caneta iluminadora. Essa é a da Chiseido. Aí eu vou colocar um pouquinho, só pra dar uma uniformizada no corretivo, uma iluminada extra na pele. Eu tô usando o pincel 57 da Sephora, o mesmo que eu usei pra aplicar o primeiro corretivo. Eu gosto de fazer essa finalização com corretivo iluminador, porque eu acho que ela dá uma corrigida final e uma iluminada e abre o olhar. Eu gosto dela muito pra iluminar o centro do rosto. Em seguida, eu vou com um pó muito fininho pra selar. Esse é o Warm Rose Mineralize da MAC. Só pra dar uma leve selada e uma iluminada no centro do rosto, sem ficar muito chapado. Passo um pouquinho no nariz e no queixo também, nas áreas onde eu tenho mais linhas de expressão. Só pra dar uma leve selada mesmo. Em seguida, eu vou vir com um iluminador. Esse é da Colourpop, chamado Butterfly Beach, com os dedos mesmo. E vou aplicar no C, nessa área que vai entre, que vai da sobrancelha até as têmporas, só pra dar um iluminado extra. Ó, esse iluminador, eu fiquei sabendo que é o favorito da Yasmin Brunet. Mas antes da Yasmin Brunet gostar, eu já gostava dele, porque eu amo esses produtos da Colourpop. Aplico também um pouquinho no arco do cupido, na ponte do nariz. Uso também ele pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Vocês acharam que eu não fosse iluminar abaixo da sobrancelha, né? Aí eu venho com um gloss, a mesma linha do Lázaro, só no centro dos lábios, pra dar um volume e um acabamento. Eu amo esse gloss do Lázaro, porque ele é maravilhoso. Mesmo por cima do batom líquido, ele não escorre e deixa uma sensação de lábios lindos. Dou uma leve uniformizada na pele agora, usando o pincel F13 da Dye Makeup. Só pra dar uma leve finalizada e tirar os excessos. Aproveito pra dar uma checada se não ficou nenhuma maquiagem, nem corretivo, nada acumulado em alguma linha. Porque a gente tem mais de 30, né? Acontece isso depois de um tempo. Então vou com a esponjinha. Essa esponjinha Drop, da Oceane. Dou mais uma checada no corretivo, especialmente na área interna. E esse é o resultado final da maquiagem que eu costumo fazer quando tem um evento. Quero fazer uma maquiagem mais elaborada pra noite. Então, esse foi o segundo vídeo do passo a passo, onde eu mostrei o tipo de pele que eu gosto de fazer pra uma maquiagem mais elaborada pra noite. Espero que vocês tenham gostado da série. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho